Filho do cineasta Eduardo Coutinho é indiciado pela morte do pai. O crime aconteceu ontem pela manhã. De acordo com a polícia, Daniel Coutinho, de 41 anos, esfaqueou a mãe e depois atingiu a própria barriga com facadas durante um surto de esquizofrenia. Os dois estão internados. Hoje à tarde, o corpo do cineasta Eduardo Coutinho foi enterrado em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Greve de ônibus em Porto Alegre chega ao oitavo dia e atinge um milhão de passageiros. Os coletivos que tentam sair das garagens estão sendo atacados pelos grevistas. A prefeitura colocou 120 vans escolares para suprir a falta do transporte público na cidade. O Tribunal Regional do Trabalho julgou a greve ilegal e os dias parados poderão ser descontados. Polícia Civil prende quatro jovens e dois menores acusados de matar um homossexual com golpes de skate no mês passado em São Paulo. Além de praticar agressões contra gays, o grupo costumava roubar as vítimas na região central da cidade. Os suspeitos confessaram o crime e quase todos tinham passagem por tráfico e furtos. Os menores de idade foram encaminhados para a Fundação Casa.